Música Se indica, meu caro, me caça e sucaça, por favor. Obrigado. Bem-vindo e até que enfim, consegui ter-te aqui. Muito obrigado. É verdade, tinhas prometido me convidar e afinal, afinal conseguimos fazê-lo. Afinal conseguimos fazê-lo. Com todo prazer, com todo prazer. Boa noite a todos. Obrigado mesmo. Olha, eu estou muito, eu recebo, e insisti sempre em convidar-te, porquê? Porque eu recebo muita gente aqui para falar da Fundação, das várias atividades que a Fundação tem e nada melhor do que ninguém, como tu aqui, para podermos falar exatamente das bases dessa Fundação. Eu começo por falar logo das várias atividades que tu tens, como empresário, homem de negócios, líder de comunidade, ativista, colecionador de arte. Mas pergunto, o que é que te levou a colecionar arte? Foi um bocado uma predisposição que eu tinha. Tive a oportunidade, tive a grande oportunidade de ter pais que já gostavam muito da arte. A minha mãe, quando era miúdo, levou-me para todos os museus possíveis e disponíveis. Cresci na Europa, então havia lá muitas oportunidades. E o meu pai também era um dos raros africanos a ser um grande colecionador. Era colecionador de arte que eu chamo clássica africana. Não gosto da palavra primitiva ou tribal. Então é mesmo arte clássica africana. Então eu desenvolvi muito cedo essa relação ao objeto, essa relação à coleção, essa relação à arte. E depois houve o encontro com a Descoberta de Angola, em 99. Fiz muitas amizades, uma delas o Fernando Alvim. Grande. Acho que já recebeste aqui. Já recebiu aqui por aí umas 5, 6 vezes o Fernando Alvim. Ótimo. Eu costumo dizer que ele é um grande amaluco, mas no bom sentido, porque é um artista fantástico, na verdadeira exceção da palavra. E ali foi um concurso de circunstância, como às vezes acontece na vida. O Fernando Alvim era na altura diretor, curador de uma grande coleção internacional, chamada Hans Bogats. E infelizmente o dono dessa coleção falceu. E ele apareceu na minha casa um dia a dizer, epá, síndica, temos que comprar essa coleção e tens que ter a primeira coleção africana em África, em terra africana. E realmente não estava muito convencido, achava muito complicado. Ele conseguiu, como sempre, convencer-me. E então assim que começou, em 2003. 2003. Foi aí que tu começaste a construir uma das mais importantes, atualmente, das mais importantes coleções de arte contemporânea em África. Exatamente. Fundaste também a coleção africana de arte contemporânea, síndica do Colo, em Luanda. Exato. Com o objetivo de dar a conhecer ao público o quê, concretamente? Qual é a filosofia adjacente à construção da coleção? O que acabas de dizer, e bem, a coleção é uma coleção africana de arte, não uma coleção de arte africana. Para mim, a arte é universal. É difícil dizer que tem arte europeia, arte americana, arte africana. É uma expressão universal. Arte. É arte, é uma coleção de arte. Mas é um ponto de vista africano sobre a arte. Eu acho que nós temos que, cada vez mais, exprimir, em tanto que africanos, qual é o nosso ponto de vista sobre o mundo, sobre a estética. E, especialmente, quando trata-se de África. Para mim é muito importante, e era o objetivo principal deste investimento, nessa coleção, de poder expor o público africano à sua criação contemporânea. Eu acho que é sempre uma fonte de enriquecimento, é sempre uma oportunidade de refletirmos sobre o que é a nossa sociedade, como é que a gente consegue projetar no futuro, de onde é que vivimos. Acho que isso tudo são coisas fundamentais da cultura. Mas, como as pessoas vão olhar para nós, sendo nós a transmitirmos o nosso ponto de vista. Mas, quando é que tu decides criar a Fundação Sindica do Colo, em Luanda? A primeira ideia era, de facto, conseguir gerir essa parte da logística. Acho que eram 500 peças. 500 peças e, na altura, foi comprado por quase nada. Porque a viúva gostava muito do marido, mas não gostava nada da coleção. Achava uma chatice e, então, queria mesmo desfazer-se daquilo. Como o marido também gostava muito da África, ela gostou da ideia de poder, pronto, contribuir a que a coleção do marido seja vista em África. Então, a condição que nós negociámos era ter um preço bom, em contrapartida, nós íamos a repatriar a coleção e as obras em África. Desde então, nós começamos a pensar, já no entanto colecionador, mas, já no entanto, operador cultural, para assim falarmos. E, logo, a primeira questão que se colocou foi o sítio. E nós dissemos, então, vamos trazer a coleção, vamos organizar eventos regulares, daí a ideia da Trienal, com o objetivo, a prazo, de poder ter um grande centro de arte contemporânea em Angola, o melhor da África, o maior da África. O maior de África. E isso ainda é o nosso objetivo hoje. Nós estamos a esperar agora que o grande plano diretor da cidade de Luanda seja definido para vir propor um sítio que seria ideal para poder acolher este centro e a coleção. Além destas, desta força impulsionadora da arte que passa muito pela tua fundação, quais são os outros grandes objetivos, uma vez que a Fundação Sindica da Colônia tem sido, tem estado envolvida em vários projetos nacionais, internacionais, por onde é que passam os grandes objetivos da Fundação Sindica da Colônia? A minha primeira, o meu primeiro objetivo é o prazer pessoal de colecionar. Eu gosto da arte, eu gosto dos artistas, também sou um colecionador, não sou um museu, é muito subjetivo, eu gosto de certas coisas, talvez tu não gostarias, outros não gostariam. Mas em tanto cooperador cultural e em tanto que presidente dessa fundação, eu descobri uma vertente bastante interessante do mundo da cultura, que é uma dimensão política muito forte. Não estamos, mas no dia a dia, expostos a situações que têm uma vertente política forte. Por exemplo, nós fizemos em 2007 a primeira Bienal, o primeiro pavilhão africano na Bienal de Veneza. A Bienal de Veneza tem cento e tal anos de existência, é o maior evento. E aproveito para dar os parabéns à nossa equipa angolana, que conseguiu para o pavilhão angolano o Leão de Ouro, há umas semanas atrás, que foi um evento para mim muito importante. E nós, quando nós fizemos 2007 a Veneza, disseram, convidaram-nos, a dizer primeiro o pavilhão africano, e depois chegamos lá, não havia organização, não havia MEI, estava tudo desorganizado. E nós fizemos questão de organizar tudo a partir de Luanda. Então, tivemos quase 50 pessoas que saíram de Luanda, foram para lá, fizemos tudo, organizamos tudo, à nossa maneira, à maneira que nós sabemos fazer. E daí é que nós decidimos de adoptar uma certa postura para com o mundo da arte, uma postura muito política. Fizemos uma declaração de alguns princípios, que são os pilares morais da Fundação. têm, por exemplo, um princípio de reciprocidade. Nós aceitamos de emprestar gratuitamente às obras da coleção, que interessarem qualquer grande museu internacionalmente. Tendo como contrapartida. A contrapartida, a única que nós pedimos, que nós exigimos, é que eles organizem a mesma exposição no país da sua escolha, em África. Porque nós achamos importante moralizar um bocado o mundo da arte e dizer que a África não é um continente perdido, é um continente que está a se desenvolver, que tem um futuro brilhante pela frente. E eles têm que participar nesta emulação e neste enriquecimento da vida cultural. Legenda Adriana Zanotto